Marcos Júnior pro levantamento, sai o goleiro do Corinthians, gol tá aberto, o Michael tocou, é bola na rede! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Fluminense, é, é! Do Fluminense na Copa São Paulo! A luz se descarte branco e a rata, o grupo traz aí, gol, gol! Michael balança, vai pra dança! Quatro minutos passadinhos neste segundo tempo de jogo, trabalhou o Marcos Júnior lá pela ponta direita no gramado na bandeira de escanteio, fez o cruzamento, ele bora na pequena área! Michael no meio da dupla marcação Da zaga corintiana Na falha do goleiro Matheus Chegou, fez o toque, não machou nada Ali o goleirão da equipe do Corinthians Na interceptação da zaga, Michael chegou Na segunda oportunidade, complementou Com categoria, com simplicidade Devagar, devagarinho, como diria aquela música Colocou no fundo da rede No placar da Rádio Globo Agora tá escrito Fluminense tem um Corinthians não tem nada Matheus, essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro Escateia para a equipe do Coringão Bora levantar do toque É bola da rede Corinthians Do Coringão no Pacaembu A torcida está de branco E a rádio Tudo nos traz a ilusão Mas lá no lugar nos balança Vai pra dança É hora que a alegria Disponde o coração 20 minutos passados 20 gravadinhos Pra você curtir com a gente Neste segundo Com prejuízo Bola alçada Lá no setor de ponta Esquerda no gramado Levantamento feio Subiu o zagueiro Antônio Carlos De cabeça Número 9 Número 9 É Silêncio S Só deu pra pegar Depois que tava lá dentro Tem aqui as carteira Para a equipe do Corinthians Atenção Matheus Matheusinho Toma a posição Pela ponta direita Pro levantamento Legal Dá pra botão Ele voltou Aquele cabeça Bora Galete De novo Do zagueiro Coríntia O do timão do povo Na copinha Antônio Carlos balança Vai pra dança 43 minutos passados Neste segundo Tempo de jogo Pode ser o gol Do título O gol Da virada Corintiana Aconteceu de novo O zagueiro Antônio Carlos Livre Alegre Solto Subiu O ganho Colocou Bola no fundo Da rede No Fluminense Agarra a força Do povo Corintiano Da torcida Corintiana Se faz presente No Paquimbu Torcedor em pé Aplaude Aplaude O gol De Antônio Carlos O segundo Dele no jogo Entrando Para a história Na copinha Do Corinthians No placar Da Rádio Globo Agora está escrito Corinthians Subirada 2 Fluminense O S O S O S Só deu para pegar Depois que estava lá dentro O S O S O S O S